Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que acompanha mais um episódio da temporada 2024 do nosso Juscast, o podcast do Jus21, onde você sempre tem uma pessoa interessante para contar várias histórias legais. E se você, por acaso, por algum motivo que nossa vã filosofia é incapaz de explicar, você tá caindo de paraquedas agora aqui no Juscast, não esquece de se inscrever no nosso canal, não se esquece de deixar o teu like aí, ativar o sininho pra receber as notificações, ou o professor Giovanni, deixar o like faz diferença, faz diferença total, porque o YouTube mostra esse programa pra mais pessoas, já pega aí, manda esse link pra tua galera, pros teus amigos, enfim, dá aquela moral, dá aquela força pra que a gente possa estar aqui sempre em QAP 24 barra 7, trazendo conteúdo pra você. E lembrando, se você não é inscrito também no nosso canal de cortes, ele tá aqui em algum canto da descrição desse vídeo, eu garanto que ele vai estar. Certeza de Feito Praga de Sócrates vai estar lá pra você, você vai encontrar os melhores momentos da nova temporada, a temporada 2024 do Juscast. E hoje eu tô tendo o grande privilégio e a grande honra de receber aqui nos estúdios Jus21, a Tenente-Coronel da Polícia Militar de Pernambuco, Vanessa da Silva Santos, ela que é doutora e mestre em Psicologia Cognitiva pela UFPE, pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Psicologia Cognitiva e Comportamental pela Fafiri, que é a Faculdade de Filosofia do Recife, graduada em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. Tem atuação no Senasp, tem atuação em todos os cursos de formação policial aqui da Polícia Militar de Pernambuco, já atuou junto também com o GTA, que é o nosso grupamento tático aéreo aqui da PMPE, e tem uma história muito curiosa porque ela é turma CFO 2000, de uma época diferente onde pouquíssimas mulheres ingressavam na Polícia Militar de Pernambuco. E antes de eu passar a bola para a Tenente Coronel Vanessa, para que ela possa dar as suas palavras iniciais, eu queria deixar aqui em meu nome e em nome do Jus 21 o registro ao Coronel Torres, comandante da Polícia Militar de Pernambuco. Muito obrigado ao Coronel Torres, a todo o comando da Polícia Militar de Pernambuco, pela gentileza, pela consideração que sempre tem conosco e com o Jus 21, e por nos permitir trazer histórias tão legais para o nosso público, como é o caso aqui da Tenente Coronel Vanessa. Tenente Coronel, está com a senhora, seja muito bem-vinda. Eu agradeço, primeiramente a forma como fui muitíssimo bem recepcionada pela sua equipe, e é um prazer estar aqui, autorizada pelo meu comandante, mas para a gente conversar um pouquinho sobre várias coisas, é um prazer, professor. Perfeito, o prazer é nosso. Coronel, a senhora é de onde? A senhora é pernambucana, é recifense, nasceu aonde? Sou pernambucana, né, e digo que sou policial desde que nasci, né, nasci no hospital da polícia, né, e eu digo que assim, nasci no hospital da polícia, passei ali no centro de assistência social da polícia, ganhei aquele enxoval tradicional, né, que o policial recebe, hoje recebe em pecúnia, mas na minha época tinha o becinho. A senhora é filha de policial? Sou filha de um cabo da polícia militar, né, meu pai já falecido, mas era cabo, reformado sargento da paz, e nasci, passei lá, peguei o enxoval, fui para o colégio da polícia, né, costumo dizer, estudei minha vida toda da antiga alfa, né, que a gente é dessa época, até terminar o curso. Aos 17 anos, terminei o ensino médio, fiz o concurso, prestei o concurso para a polícia, e aí, como a gente estava conversando, era uma época em que mulher fazia concurso separado, então a gente terminava o ensino médio, não dizia assim, ah, eu vou ser policial. O concurso da senhora foi em 97, no caso a senhora entrou em 98, né? Exatamente, então faz o concurso em 97, e aí sou aprovada, em 98 entro, meu pai tem que assinar, porque eu ainda não tinha feito 18 anos, e entro lá no CFO. E aí, como eu falei, era uma época diferente, a gente tinha vagas separadas para mulheres, então os quadros eram separados, não é como era hoje, hoje a gente tem uma outra realidade, né? Que bom que temos outra realidade. E a gente ficava ali, num quadro separado, era o quadro especial de oficiais, policiais, militares, femininos. E em algum momento ali, perto do ano de 2000, esse quadro se unifica, né? Hoje nós fazemos parte do mesmo quadro, que é o PM, e não tem mais essa separação. Mas dentro da Academia de Paudalho, eram salas de aula diferentes? Não. Era tudo... Era um concurso, mesmo concurso, para quadros diferentes, e o concurso ele seguia todo igual. Então, a gente fazia toda a atividade que era feita, era um curso só. Mas, como eram dois quadros, a gente concorria a vagas diferentes. Então, tipo, eu concorria a um concurso de cinco vagas, que foi estendido. Cinco vagas, é? É, cinco vagas, né? Que foi estendido, viraram onze, e ali em outras circunstâncias, nós fomos treze, né? Na turma de 2000, e formaram treze oficiais. Já era só Pernambuco, e o CFO teve um tempo, Pernambuco recebia gente de vários outros estados. A gente recebia, né? Eu tenho, não femininos, mas eu tenho colegas da Polícia do Sergipe, da Polícia da Paraíba, na minha turma. Bombeiros também, da Bahia. E, nos outros anos, né? O CFO tinha três anos, e a gente sempre tinha turmas, a gente tinha vários alunos, e as outras polícias mandavam, porque Paudalho sempre foi referência na formação de oficiais no país. Inclusive, a gente formou muitos comandantes gerais, né? De outras unidades da federação. Isso é um orgulho para a Polícia Militar de Pernambuco. Mas mulheres eram todas aqui, nessa época? Na minha época, mulheres eram todas aqui. A gente teve uma turma de cem. Formaram quantos? Quantas cem? Na minha turma, formaram treze. Então, assim... Inclusive, a gente tem uma brincadeira. Eu acho que eu comento, entre outras pessoas, que a minha turma de oficiais é a única turma que fica se chamando de FEM, né? Que é a abreviatura do FEM menino, porque a gente sofreu também muito preconceito, né? Então, tinha gente que estava lá, inclusive, e dizia assim, o que é que essas FEM estão fazendo aqui, né? O que é que essas mulheres vieram fazer aqui e tal, né? Então, começou-se a chamar FEM, mas era um termozinho pejorativo. E a gente meio que sublimou isso e a gente começou, entre si, a se chamar de FEM. E hoje não é, né? Não é, mas não é. Porque eu sempre usei FEM no sentido positivo, a per-FEM, né? A policial feminina. A nossa vivência, naquela época, não ia uma aluna, não ia uma... Vinha lá e uma FEM, né? E a gente transformou isso numa coisa positiva, porque hoje, carinhosamente, entre colegas, tanto masculinos como femininos, dentro da minha turma, a gente se chama de FEM. Aí, às vezes, alguém fala... Vocês se chamam assim? Digo, é FEM? Ó, cadê a FEM? Falta a FEM, mas é de uma forma totalmente carinhosa. A gente conseguiu ali transformar aquele limão numa limonada deliciosa. Até hoje, a gente se respeita e se gosta muito. Mas vamos retroceder um pouquinho na história, para o pessoal que não é aqui de Recife entender. O comando da Polícia Militar de Pernambuco, ele fica no bairro do Derbe. É o quartel do Derbe, certo? Um prédio histórico belíssimo, de frente a uma praça. E aí, eu diria que na lateral esquerda, tem um campo de futebol na lateral esquerda, é o hospital. Na direita, vindo um pouquinho ali, você vai chegar no colégio da Polícia Militar e o centro de assistência é indo para a ponta da Capunga. Então, ali, basicamente, sua vida já foi respirando polícia no bairro do Derbe. Aí, eu pergunto, Carinello, no colégio da Polícia Militar, você passou sua vida toda lá. Então, eu acredito que desde tenra idade, tenra infância, a hierarquia, a disciplina, é algo inerente, né? É algo que está impregnado na sua existência. Você conta para a gente um pouquinho, chegou a ser xerife de turma na escola, conta para a gente a época de escola aí, como era. Sim, né? Eu era filha de um cabo de polícia, então, eu já saía de casa, ele já olhava meu uniforme, né? Cabelo estava tudo direitinho e ia para o colégio. E, realmente, assim, tinha coisa, né, de entrar em forma da disciplina, né, de um colégio, né, de natureza militar. Mas, eu nunca vi que isso prejudicou em nada a questão de vivência da infância. Tinha os ritos, né? Então, eu lembro que eu fui promovida várias vezes no colégio. Eu fui cabo, né? Eu fui sargento, eu fui tenente. Cheguei a major no colégio da polícia. É que, para quem não sabe, no colégio da polícia, você tem o aluno oficial, né? Que seria mais ou menos isso. E é uma promoção por mérito, né? Por questões de aproveitamento escolar. E isso era muito... A vivência, para mim, foi muito legal, né? A gente, às vezes, tem pessoas que criticam e tal. Mas, assim, para mim, foi muito tranquilo isso. Eu já vivia isso. E aí, a gente via no colégio, né, os nossos alunos mais velhos, o terceiranista, saírem lá, né? E voltar, né? Fardadinho, assim. E a gente achava bonito aquilo. Na época, o CFO era ensino médio, né? Então, a gente já... Muitas vezes, a gente saía da escola, tirava férias e entrava na polícia, né? Então, foi assim que aconteceu comigo. E a gente via aquilo e eu achava bonito. A gente achava que aquilo ali era uma coisa legal para se alcançar. Não sabia, com 17 anos, exatamente o que era ser polícia. Acho que ninguém sabe. Ninguém sabe, né? E naquela época, a gente não tinha a internet como a gente tem hoje atuante. A gente não tinha as redes sociais como a gente tem atuante hoje. E, às vezes, eu faço uma reflexão também em cima disso, se você me permite um parêntese. A gente tem muitos policiais nas redes sociais colocando coisas da profissão. E, às vezes, são coisas muito positivas, mas, às vezes, as pessoas geram, tipo, um glamour que é em torno dessa profissão que não tem tanto glamour, assim, sabe? É um trabalho duro, é um trabalho... Porque, assim, às vezes, aquela pessoa que está em casa e diz assim, ah, eu vou ser policial... Se ela se basear somente nos posts de Instagram, em que a policial ou o policial vai lá bem ajeitadinho, bem maquiado, faz uma selfie dentro de uma viatura, faz uma coisa assim, faz, poxa, é isso aí que eu quero. Mas, assim, a gente tem que pensar que é uma profissão que trata com segurança pública, que trata com muitas questões sociais complicadas, que expõe a pessoa a riscos, a problemas que, assim, antigamente a gente dizia assim, ninguém chama a polícia para comer bolo e Guaraná em casa. Hoje em dia, às vezes, chama, né? Tem uma criança que é fã e tal e chama. Mas, assim, na maioria das vezes é para situações complicadas, para resolver conflitos, às vezes, envolvendo violência com crianças, com idosos. Para lidar o que é de pior na sociedade, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre faço esse contraponto, né? Não é dizendo que é bom nem que é ruim, mas que, como toda profissão tem uma mística, né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que é só aquilo, né? E é bom refletir se é só aquilo mesmo, porque não é. Ninguém posta 12 horas de VTR, nem 12 pejais por mês, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem algumas condições que, se assim não fosse, a gente não teria alguns índices de adoecimento, vamos dizer, que são relevantes entre profissionais da segurança pública, não é só entre policiais militares, nem é só entre policiais pernambutanos, é de uma forma geral. Então, assim, para a gente realmente se fortalecer para estar ali, né? E não achar que a gente vai entrar numa vida só de postes. E isso vale tanto para a profissão policial como para qualquer outra, né? Às vezes a gente vê um médico ali bem vestido, cuidando de uma... E não sabe que ali tem muito plantão, ali atrás. A gente vê um professor também. A gente sabe que vida de professor não é fácil. Eu também sou professora. Então, a gente fazer algumas reflexões. Isso é importante. A senhora tocou num ponto que eu ia falar mais na frente, mas eu já vou tomar licença de puxar para cá. A senhora trabalhou um bom tempo no Senasp, certo? E hoje, dentro da Polícia Militar de Pernambuco, a senhora está diretamente envolvida numa parte que, para mim, é extremamente importante, que é a questão da saúde mental dos nossos policiais, tá? E aí, pessoal, quero deixar registrado. O que eu vou falar aqui não é uma crítica a nenhuma instituição policial. É uma constatação que nós temos no trabalho policial e que, por isso mesmo, precisa ser enfrentado da melhor forma. Nós sabemos que existem casos de policiais que estão baixados por questões mentais. Baixado, para quem não entende, é ou está afastado de licença médica ou sem condição de trabalhar, ou, às vezes, está sem condição de estar na rua, trabalhando na rua. Mas nós sabemos também que tem aquela questão psicológica que o policial não demonstra. E, quando vem a demonstrar, infelizmente, já está numa situação de difícil reversão ou que daria mais trabalho. Eu queria dividir a pergunta em duas partes. Primeiro, como a senhora enxerga a questão mental dos nossos policiais é de uma forma geral, não precisa ser especificamente da PMPE. E, segundo, a senhora enxerga que existe uma cifra de policiais que escondem essas questões mentais, depressão, coisas desse tipo? Vamos lá. A questão da saúde mental entre policiais, não só da saúde mental. Se a gente for em busca de estudos, adoecimento crônico, de uma forma geral, também prevalece entre profissionais de segurança pública. Por isso que eu faço um alerta, sim, porque a gente precisa estar ciente disso. Hoje, a corporação, pelo menos a Polícia Militar de Pernambuco, ela tem hoje um trabalho, nós temos um grupo de trabalho instaurado para a gente pensar em todas essas questões. Por exemplo, como é que a gente faz, não só para cuidar de quem está adoecido, mas como a gente faz para que quem não adoeceu, não adoeça? Como é que a gente fortalece esse homem, essa mulher, que vai, como eu voltei a dizer, estar entre os fatores de risco que a gente pode colocar aí. A gente tem o contato direto e contínuo com violência, a gente tem a rejeição social do trabalho, porque, que queira que não, muitas vezes o policial militar, ele sofre algum tipo de preconceito, às vezes, por ser policial militar. Então, parece que não, mas é, parece que ele é só a figura do opressor, não. Muitas vezes, a gente tem muitos relatos da pessoa não querer estar muito junto, porque ele é policial, porque ele tem uma arma, porque é alguma coisa desse tipo. Então, existe a rejeição social do trabalho, existe a questão das escalas que são necessárias, polícia não fecha à noite, e isso não é uma questão só de polícia, a gente tem quem trabalha em turnos de hospitais e serviços essenciais de uma forma geral. A gente sabe que privação de sono tem reflexo em cima da saúde mental, que isso precisa ser visto. Então, tem uma série de fatores que colocam essa pessoa numa condição de maior risco, mas isso não é um determinismo, isso não é uma sentença. Ah, você vai adoecer, né? Mas a gente precisa se cercar de alguns cuidados para que a gente não adoeça. Isso se chama prevenção de saúde mental. Então, hoje a gente tem o grupo de trabalho, como eu falei, a gente tem ações, algumas que já estão em andamento, a gente tem o que a gente chama de saúde mental em foco, na polícia, onde a gente tem policiais em todas as unidades que estão sendo treinados para prestar apoio a outros policiais, apoio não necessariamente psicológico, mas para ser um elo do núcleo de saúde mental com a unidade operacional, a gente está tentando chegar perto desse policial porque é importante a gente cuidar de quem não adoeceu ainda, fortalecer quem não adoeceu, a gente acolher quem está adoecido. E essa questão de não demonstrar é muito comum porque existe um estigma social em cima da saúde mental. As pessoas se sentem muito à vontade de chegar em uma mesa aqui, de bar, no almoço, num encontro de família, de amigos, ou aqui, dizer assim, ah, eu tenho um problema do coração, eu tenho pressão alta, eu sou diabético, mas as pessoas não falam abertamente, eu tenho depressão. É como se ter depressão fosse uma declaração de fraqueza, que não é. Eu não tive vontade de acordar hoje, eu queria não ter acordado, ou então assim, eu estou chorando fácil demais, ou eu estou... Isso não é dito, e não é nem dentro da polícia, nem dentro e nem fora. As pessoas têm vergonha, inclusive, de dizer que procuraram um psicólogo, um psiquiatra. Todo mundo procura um coach, mas ninguém procura um psicólogo, um psiquiatra com orgulho, dizendo assim, eu vou... Então, assim, isso é da sociedade. Eu costumo dizer que a polícia não vem de Marte, ela vem... Nós estamos aí com o concurso aberto. Nossos próximos policiais estão sendo recrutados da sociedade. E como é que a sociedade está também? A gente vem escalando ondas de comportamentos violentos entre pessoas que não são criminosos, são cidadãos. Então, a gente viu, há um tempo atrás, uma pessoa esfaqueando a outra dentro de um shopping por causa de um refil de refrigerante. Há pouco tempo, a gente viu pessoas também saindo no braço por causa de um fio lá de... Então, assim, briga de trânsito, né? Então, assim, as pessoas estão com esse comportamento. O novo amanhã que a gente está enfrentando pós-pandemia não está sendo tão positivo quanto as pessoas lá atrás pensavam. É porque diziam que quando o pessoal dizia que nós vamos sair da pandemia pessoas melhores, eu também não enxergo isso, não. Na pandemia, a gente ia lá, colocava a feira do vizinho idoso na porta dele, recolhia não sei o quê, e aí a gente começa a fazer uma reflexão, né? De onde vem esse comportamento. Me parece muito mais uma falsa empatia o que acontecia na época ali. Eu quero ser empático para parecer empático, mas a sociedade não está com essas empatias. É, eu costumo pensar, eu tenho uma figura de linguagem assim na minha cabeça, uma metáforazinha de imagem na cabeça, que era assim, era como se nós estivéssemos todos diante de uma roleta russa, porque era assim que acontecia na pandemia, a gente só não sabia quem era o próximo. Então, estava todo mundo ali, cara a cara com a morte. E aí as pessoas, quando estão cara a cara com a morte, elas tendem realmente a mudar o comportamento. E eu não acho que isso é uma falsidade, mas é uma mudança de comportamento diante de um fato extremo, que foi aquilo que a gente estava vivendo. Seria uma mudança intrínseca, né? Seria... É, é aquela história, assim, a gente tem até alguns filmes, alguns livros, né? Tem um filme chamado, você ia me perguntar, um filme As Férias da Minha Vida, e passa muito sessão da tarde, parece ser besta, mas a menina, ela recebe um diagnóstico que ela vai viver três meses, e ela faz o que ela não fazia antes, ela era muito segura com o dinheiro, e ela pega aquele dinheiro todo que ela juntou e vai fazer a viagem que ela sonhou. Ela vai conhecer pessoas, ela vai aprender a cozinhar, ela vai... Foi o que aconteceu na pandemia, né? A gente não sabia o que era o amanhã, só que houve também muito sofrimento na pandemia, houve muita... A gente teve aumento de adoecimento mental na pandemia, e agora esse pós-pandemia, esse novo amanhã que foi desenhado, ele não está do jeito que ele foi desenhado, né? E os novos policiais, eles vêm dessa sociedade? Vêm dessa sociedade. A gente tem muitos casos, por exemplo, né? Tem uma imagem que não me sai da cabeça, eu acho que foi na Polícia de São Paulo, eu vi um videozinho que numa viela, assim, numa abordagem policial, o policial estava lá, né, na abordagem, e era, tinha tipo um sobrado, e uma pessoa jogou um botijão de gás de cima do sobrado e não matou, né? Mas o policial pagou ali na hora, né? Então, assim, é uma agressão covarde, ele de coxa, um negócio em cima. Então, assim, às vezes você lidar com essa violência que às vezes vem do próprio cidadão, às vezes vem de uma pessoa que está ali à margem da sociedade, dentro da criminalidade, mas nem sempre é assim. Essa é a rejeição social do trabalho que a gente pensa, né? Eu lembro que na última ocorrência mais polêmica, né, envolvendo polícia, eu não vou nem citar a ocorrência, mas tinha lá um comentário, né, no Instagram, assim, porque a policial que errou, ela disse assim, ó, eu errei, eu sou, né, eu admiti o erro, eu sou humana, eu errei e tal, e alguém, alguém que eu digo, eu printei um comentário, mas eu vi vários comentários, não era unanimidade, ainda bem, mas tinha um, era um número considerável, que dizia assim, ah, vocês policiais que pensam que são humanos, gente, como assim pensam? Então, existem pessoas que ainda acham que o policial ali não é um ser humano. Eu vi uma cena revoltante recentemente de uma influência que estava questionando porque os policiais estavam almoçando ou jantando no mesmo local que ela, como se a polícia não comesse, né, como se o policial não pudesse comer, ela questionando se os caras tinham dinheiro para comer lá, que não era para estar lá. A senhora tocou num ponto que eu acho, eu sempre falo para todo mundo nas minhas redes sociais, que as pessoas esquecem que por trás de uma farda tem um pai, uma mãe de família, tem sonhos, frustrações, necessidades, cansaço, vicissitudes, as pessoas esquecem disso. É como se a farda fosse um anteparo para você não enxergar um indivíduo. E por trás da farda da atenda do Coronel Vanessa tem uma cidadã. Tem uma pessoa por trás da farda do Cabo Barbosa, que eu já tive a oportunidade lá no BEB para fazer um documentário com ele, tem um cidadão. Por trás da farda do SD Silva, lá do Batalhão de Choque, que a gente já teve, porque eles também têm um cidadão. E as pessoas não enxergam isso, né, e isso é ruim, talvez fruto até de uma sociedade que não aprendeu a valorizar a polícia. E aí eu vou aproveitar e fazer um contraponto. as pessoas não enxergam os policiais e têm um preconceito, mas eu estou aqui conversando com uma doutora em psicologia cognitiva. Se você pegar a maioria dos policiais hoje, quando eles começam a progredir na carreira, eles vão lá fazer mestrado, doutorado. Pega o professor André Carneiro aqui, que é coronel reformado da Polícia Militar de Pernambuco, que é professor do Jus 21 aqui, nosso professor de Direitos Humanos do Jus 21. O Carneiro tem quatro graduações diferentes, dois mestrados diferentes. O nosso atual comandante da PM, o coronel Torres, talvez seja uma das pessoas mais capacitadas em segurança e em estudos de grandes eventos, de tudo. A senhora trabalha com o capitão, não sei se ele já foi promovido não, o capitão Gilvan. O major Gilvan. O major Gilvan agora. O major Gilvan, que era da DGP, ele é um dos psicólogos mais letrados que eu conheço. Então, assim, a polícia, eu posso garantir a vocês de quem está olhando de fora, a polícia de hoje é formada por pessoas, seres humanos que têm suas falas e seus defeitos, mas é formada por pessoas que têm uma bagagem intelectual muito grande e uma vontade de se vir muito grande. E aí, coronel, eu devolvo para a senhora um questionamento. Como é que a gente faz para mudar essa percepção ainda negativa que a sociedade tem da polícia? O que é que o policial pode fazer para isso? a gente está fazendo, não é? A gente, isso é cultural e a gente sabe que toda mudança cultural leva tempo para acontecer, leva anos para acontecer, às vezes décadas. E aí, por exemplo, estamos em época que precede o aniversário, a polícia está fazendo 199 anos, rumo aos 200 anos, uma instituição quase bicentenária, já podemos considerar bicentenária. e nós estamos atualmente com mostras culturais, então nós temos policiais que têm expressões artísticas maravilhosas, temos não só estudiosos, mas temos artistas magníficos na polícia. Grandes músicos, grandes poetas, escultores, pintores, então a gente tem a mostra de arte todo ano, então aquela arte é produzida por policiais, a gente está com o projeto, a gente hoje tem o policiamento com música, e às vezes as pessoas criticam, não, a gente precisa de policiamento, música para quê? E o comandante Torres, ele diz assim, se eu posso dar policiamento e música, por que não? E tem sido uma experiência bem significante para a corporação. O policial, ele começa também a entender que ele vive um outro momento social, porque a polícia, ela funciona por demanda social, a sociedade muda, a polícia vai mudando também, a gente não tem a intenção de usar a humanização da polícia para justificar erros, para justificar crimes, nada desse tipo, mas assim, humanizar esse policial é até uma forma de protegê-lo quando a gente volta a falar de saúde mental. policial, então assim, o fato de não se sentir humano, de não ser considerado humano, de olhar um Instagram e ver que alguém está ali comentando que policial não é gente ou não é humano ou que não deveria comer no mesmo ambiente, essas coisas acontecem, ou as pessoas estranharem porque estão nos bancos das universidades e olham para o lado e tem policial. Então, são mudanças que estão acontecendo, a corporação, ela hoje tem esses projetos, a gente está com um evento, a gente estava conversando, a gente no dia 4 de junho, a gente vai ter um evento voltado só para esse policial de cuidado, que a gente está chamando de cuidar de quem protege, porque esse policial que protege, que vai lá, que tem uma disposição diferenciada, ele precisa também de cuidados e a gente vai criando essas transformações que, ao longo do tempo, devem surtir um efeito tanto no policial, na corporação, como na sociedade, porque a gente começa a olhar, a se olhar diferente e ver que a gente é parceiro, porque segurança pública é coisa de todo mundo. É a famosa pedagogia da identificação, se se identificar, não é? Exatamente. Então, quando a gente humaniza, a gente protege também, porque aí a gente volta para aquela história, se a gente tem um estigma social de que adoecer mentalmente, emocionalmente, ter uma fragilidade por uma coisa que vira uma ocorrência, eu tenho relatos de policiais que, em determinadas ocorrências, passaram a sofrer do transtorno do estresse pós-traumático. Não é fácil ir em uma ocorrência em que a vítima... E muitas vezes a gente tem a identificação, a gente tem filho, chega lá, a vítima é uma criança, às vezes, da idade do seu filho, é um idoso, você lembra, se remete ao seu pai, à sua mãe, isso é ser humano, você não deixa de fazer o serviço. Policiais, bombeiros, eu pesquiso as ações em ambientes de emergência e risco. Então, eu fiz uma pesquisa com o grupamento tático aéreo durante uma ocorrência deles, e minha última pesquisa foi com bombeiros, e a gente vê que muitas vezes o bombeiro precisa estar ali, eu chamei de uma distância ótima, que também emerge esse risco, ele precisa não se objetificar tanto, ele não precisa ser tão mecânico a ponto de ir só lá fazer o procedimento e a vítima ser só um protocolo, mas ele também não precisa, ele não pode ser tão humanizado a ponto de se sensibilizar e não conseguir fazer o trabalho dele. Isso acontece com bombeiros, isso acontece com policiais, isso acontece com médicos de emergência. Então, com esses profissionais que trabalham com emergência, com risco, aquela coisa do policial que ele tem um perigo, um bombeiro, um policial, um agente de segurança pública ou defesa civil, tem um perigo onde a população toda corre para um lado ele vai correr para o outro. Isso requer mais do que um curso, um uniforme, um armamento, um equipamento, isso requer uma estrutura psicológica, emocional, requer o treinamento. Então, tudo isso é o que faz um policial. E saber se humano também faz parte. A senhora tocou em dois pontos, tem uma cena que recentemente eu vi, eu até comentei com minha esposa que eu achei bastante interessante, ali próximo ao fórum, ali próximo ao fórum tem um campinho de futebol ali chegando para o fórum, eu não sei qual é o batalhão, se é o 11º, 13º ali, e eu estava passando e tinha duas crianças em uma guarnição policial e um dos policiais tocando bola com as crianças. Só tinha essas duas crianças. Pena que eu não bati a foto e eu comentei com a minha esposa, esse menino, ele nunca vai enxergar a polícia com olhos negativos. Pode parecer uma cena boba, uma cena besta. O policial pararam a VTR, o patrulheiro desceu e foi bater bola com os meninos ali, trocar uma ideia com eles. Isso nunca vai sair da cabeça dessas crianças, essa proximidade. Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa reforçar, coronel, para a sociedade, que é justamente elas entenderem que o policial vai lidar com o que existe pior. Aí eu lhe faço uma pergunta até para que as pessoas possam compreender o cenário. Como é para um policial, por exemplo, chegar em uma ocorrência onde tem uma criança que foi vítima de violência sexual e teve a cabeça decepada pelo agressor e está lá o agressor, os populares já pegaram ele e todo mundo em cima do policial como se o policial fosse a solução para todos. Mas como é a cabeça do policial depois que ele fecha a socorrência? Porque ele tem que dormir, ele tem esposa, ele tem filho. Ele, por mais preparado que ele seja, eu acho que deve ser muito difícil ele deixar a rua, no sentido de eu vou isolar completamente o que eu vi da porta da minha casa para dentro e outro mundo. A gente sabe que isso não existe, então a gente não deixa. e assim, ninguém, não existe treinamento que prepare um policial ou um ser humano qualquer para se deparar com uma situação dessa que você descreveu agora e sair igual. Isso simplesmente não existe. Então, esse policial, ele provavelmente, eu já vi policiais dizerem assim, foi o pior dia da minha vida quando se deparar com uma ocorrência como essa. ele vai ficar sem dormir, ele vai precisar ser apoiado. Às vezes, ele vai dizer assim, não, eu estou bem, mas dali um tempinho isso volta. Então, isso não tem uma métrica, mas a gente sabe que determinadas ocorrências elas não passam em branco. Principalmente essas que envolvem crianças, idosos, violências que são consideradas assim, que extrapolam tudo aquilo que ele já viu. Então, isso realmente acontece. Isso é o outro fator de risco que a gente estava colocando. Então, assim, ele vai para, é o mesmo policial muitas vezes que você viu jogando bola com um menino lá e o rádio chama e ele vai para uma ocorrência dessa. Então, no mesmo dia, veja a... E a sociedade não consegue enxergar isso, né? Eu sempre digo para os meus alunos assim, às vezes você vai para um jogo de futebol cinco horas da tarde, o policiamento do batalhão de choque que está lançado lá, ele podia estar de manhã no hotel, fazendo o que, para mim, é um dos piores trabalhos que a polícia pode fazer, que é a contenção de rebelião e estabelecimento prisional. Aquele mesmo policial com o mesmo sol, o mesmo cansaço, a mesma fada, está fazendo agora no final da tarde segurança de praça esportiva e o cara chega com a câmera na cara dele achando que ele tem que ser a pessoa mais inibada do mundo, né? A sociedade não enxerga isso. Exatamente. E a gente tem treinamentos, né, de rusticidade nos cursos para que ele esteja preparado para isso, realmente, mas, assim, a gente não pode tirar a humanidade dele, né? E não pode usar a humanidade para encobrir erros também, né? Eu estou ali bem na linha tênue mesmo, porque a gente sabe que existe ali... Às vezes a gente não dormiu bem e a gente já não quer ver ninguém no outro dia, né? E muitas vezes a gente não tem essa opção, né? A gente que eu digo não é gente policial, qualquer pessoa. Qualquer cidadão. Imagine não ter essa opção e muitas vezes lidar com situações extremas. Então, isso exige... Onde o erro é fatal, né? Não é permitido. O erro não é permitido, né? Então, assim, é aquela história. Você precisa realmente de uma... Eu costumo dizer que a gente precisa fortalecer esse homem. fortalecer como? Fortalecer emocionalmente e deixar ele ciente. Por isso que eu falei daquele processo de glamourização. Estar ciente que dias difíceis acontecerão. Dar o treinamento, né? Porque o treinamento é importante, né? Que treino é treino, jogo é jogo, como as pessoas dizem. Outra frase que dizem, Ah, treinamento duro, né? O combate é fácil, então... E você é o que você treina, né? Exatamente. Nós somos o que treinamos. Então, a gente precisa estar emocionalmente, psicologicamente, fortalecido. E como é que se fortalece uma pessoa emocionalmente, psicologicamente, né? Com conhecimento, a gente chama de psicoeducação, dizendo a que riscos ele está submetido, qual é a importância do lazer, qual é a importância da família, qual é a importância do planejamento, para que ele, em meio a essa situação, ele não se encontre também, né? Perdido, com tantas outras, né? Vincissitudes. A gente tem que fortalecer ele profissionalmente, dar o treinamento, Saber usar o equipamento, saber atuar na área de polícia que ele está ali proposto a trabalhar. A gente precisa fortalecer esse homem fisicamente, né? Então, assim, a atividade física, a gente sabe hoje que ela é indispensável e muitas vezes nessa história de turno, de tiro ordinário, tiro extra, complementa a renda, enfim, às vezes esse policial se perde nesse gerenciamento, então a gente tem buscado também orientar para que ele também faça essa atividade física, porque não é para o policial, é para qualquer pessoa, né? A gente sabe que a atividade física hoje diz como é, a gente sabe que, como é que a gente vai envelhecer quando a gente, ver que a medicina está avançando, a gente tem mais acesso a muitas coisas, a gente vive mais, mas como é que você quer fazer 60, 70, 80 anos, né? Você quer continuar andando, você quer continuar dirigindo, você quer continuar... Existem vários 80 anos, né? Vários 80 anos, né? A gente está aí vendo isso, então, para o policial não é diferente, então a gente precisa dar essa consciência de cuidado para esse homem para que a gente tenha menos adoecimento, né? E para que esse adoecimento, quando ele aconteça, esse homem, essa mulher policial, ele tenha mais capacidade de pedir ajuda, né? De dizer assim, ó, estou precisando. A senhora falou na mulher policial, tem duas coisas que eu não posso deixar de falar, que é primeiro, tudo para a mulher é mais difícil. Como é para a mulher policial, principalmente quando ela vira mãe? Principalmente aquela que está em policiamento lançado, policiamento ordinário, policiamento de rua, deve ter um complicador nisso tudo, né? Tem, mas mãe dá um jeito, né? Eu lembro que meu primeiro filho vai fazer 18 anos, Flavinho, eu já amamentei Flavinho dentro de uma viatura. Sério? Estava de serviço, de operações, peguei a ocorrência, larguei mais tarde, a creche ia fechar e não tinha como voltar ainda, e era a creche da polícia, por sinal, não estava em nenhum lugar que era estranho. E aí eu digo, ó, segura, não fecha a creche que o menino está aí, eu peguei uma ocorrência, eu vou. E aí a gente foi e eu peguei ele, o menino chorava mais do que tudo, eu peguei o meu patrulheiro, botei para o banco para frente, porque eu precisava amamentar o menino para poder ir para casa. E eu lembro que comigo aconteceu um fato, eu, tenente, grávida ainda de Flavinho, três meses de gravidez, e carnaval de Olinda. Vixe, Maria. E o meu comandante, à época, ele disse, apresenta ela, porque gravidez não é doença, não. E eu disse, caramba, eu vou compor uma patrulha. No carnaval, mas de rua? De rua, no carnaval. É para quem não conhece o carnaval de Olinda, procure na internet, tem antissala do inferno, está certa? Aí eu disse, não acredito, e aí eu fui e eu conto isso, porque hoje, hoje a gente não tem isso e quando a gente tem, a gente combate, mas enfim. E aí eu cheguei lá, cheguei lá no primeiro batalhão, grávida, me juntei com outros policiais que estavam ali para apresentar um atestado de dor na coluna, disse, caramba, eu arrumei um filho para não tirar um serviço de carnaval, e eu fiquei ali esperando e daqui a pouco, sabe, grávida como é, é sensibilidade, eu voltei para chorar. Aí quando eu comecei a chorar e apareceu gente, apareceu gente, quem foi? A menina está grávida e não sei o que e tal, então assim, para mim, quanto tenente e tal, ali que poderia estar comandando uma patrulha se não estivesse grávida e estava ali tendo que justificar porque eu não podia, porque eu estava grávida, realmente, gravidez não é doença, mas pegar uma grávida para comandar patrulha em Olinda, tirei serviço ainda nessa mesma época no CREED, no presídio, e hoje, graças a Deus, a evolução da corporação, a gente procura não ter esse tratamento com as mulheres. Mas passa pela cabeça da mulher, depois que a senhora teve seu filho, sei lá, quando estava 4, 5 anos, estava em uma ocorrência, passa pela cabeça, poxa, meu menino está em casa e eu estou em uma ocorrência? Ou não? Dá para apartar? Na hora da ocorrência, não. Depois que passam alguns perigos, que está exposto, podia ter acontecido, mas isso termina que vira, não é que você fique insensível à questão, volta para aquilo que você estava falando, todo policial tem filho, tem mãe, tem alguma coisa, tem alguém esperando, tem família e está ali disposto, a gente faz um juramento, mesmo com risco da própria vida e tal, e mesmo quem faz esse juramento mal intencionado e não cumpri-lo, não tem escolha, botou a farda, botou o pé na rua, está correndo risco, ser policial é correr esse risco, vem no pacote, mas assim, a mãe policial, ela, por exemplo, eu trabalho com várias mães hoje na sessão em que eu trabalho, ela, como outras mães também, então toda mãe que trabalha, ela tem aquela logística, a logística da escola, a logística do ir levado, ir buscado e quando está doente, quem vai dar o remédio e tal, às vezes vai precisar se afastar, realmente, nem todas têm rede de apoio, exatamente, a gente hoje tem um olhar muito cuidadoso, fruto aí da sensibilidade do nosso comandante, do Coronel Torres, a gente tem um grupo de trabalho também voltado para pais e mães atípicos dentro da corporação, a fim de promover políticas que deem mais apoio para esses policiais, porque isso também faz parte da saúde policial, então ninguém sai para trabalhar tranquilo se não deixar os filhos amparados, se não tiver uma boa escola, e ninguém vai deixar de ser pai, mãe por ser polícia, então assim, é a dinâmica de sempre, de todo mundo, de trabalhar, realmente, a gente tem muitas mães na polícia, muitas mães no serviço operacional, muitas mães no serviço administrativo, mães hoje em posição de comando, a gente tem comandante, a gente tem Denise, comandante da cavalaria, Tenente Coronel Denise, minha colega de turma, aspirante 2000 também, tem outras, vou nem ficar citando o nome porque eu vou ser injusta, aí eu vou... Para não esquecer, vou esquecer, tem mães em todos os setores da corporação e estão dando conta e com aquela logística de mãe. Eu pergunto que minha esposa, ela é cirurgiã dentista e ela faz hoje, basicamente, botou, aceita aquela cirurgia simples de hoje e quando nossa filha nasceu foi uma verdadeira operação de guerra, assim, principalmente quando ela tem um ano, dois anos, tem cólica e o leite não dá certo, eu fico imaginando que para a mãe policial 12 horas de serviço na rua deve ser duas ou três vezes mais complicado, é uma prova, tem que ser resiliente, né? Tem, tem que ser resiliente, eu tenho dois, né? Tem dois, qual é a idade do outro? Mais novo? 12 anos, eu mais novo e assim, eu até brinco, eu digo, olha, filho de polícia, tem que ser esperto porque nem sempre você vai chegar naquela hora que você tinha que chegar, agora está ótimo para mim porque eu tenho um com quase 18, outro com 12, já convive com o irmão mais velho, né? e aí são meninos muito tranquilos, né? Não me dão o trabalho de eu ficar muito preocupada com várias coisas, né? Eu sou privilegiada nesse sentido, eu digo, olha, vocês me ajudam muito, né? Eu digo, quem não atrapalha muito ajuda, né? Muito ajuda. Então, assim, mas assim, cada mãe tem a sua dinâmica, tem a idade do filho conta muito e que período está. Principalmente mais novo. Mais novo, tem aquele período que toda gripe pega, toda violência pega. Principalmente quando começa a estudar, o primeiro ano de escola é um apocalipse. Vocês com os seus foram assim, Coronel, mas... E aí liga, dá tal remédio, peraí, vou, volto. Lá em casa, minha menina, eu estava gripada, eu estava doente no primeiro ano de escola. Isso. E aí, não só na polícia, mas acho que no ambiente laboral de todas as profissões, às vezes as mulheres sofrem algum tipo de preconceito, dizem assim, ah, é mais fácil trabalhar com o homem, né? O homem não menstrua, o homem não engravida, né? Quando o filho fica doente, tem a mãe, né? Então, isso, mas isso vem se transformando, como eu falei, né? A gente tem o grupo de trabalho mulher também, são quatro, né? Já que eu estou falando em grupo de trabalho, a gente tem hoje na corporação o grupo de trabalho mulher, o grupo de trabalho saúde mental, o grupo de trabalho veteranos, né? Para cuidar de todos aqueles que já serviram, e o grupo de trabalho pais e mães atípicos. Então, são pessoas que a gente precisa, né? Apoiar, né? Todos precisamos nos apoiar, mas a gente tem esse olhar. Eu acho muito legal esse trabalho de vocês, os veteranos, eu acho que a DGP2, se eu não me engano, que lá no quartel do DERB, que tem veteranos inativos, né? A DGP4 agora é a diretoria dos inativos, que era lá no quartel do DERB, né? Eu participei uma vez de um evento lá, na convite do comando, e aí eu estava por lá, por aquela área ali, e alguns ex-policiais, alguns bem idosos já também ali, você olha, o pessoal de outra época, outro tempo da polícia, realmente eu fico muito feliz em saber que o comando da PM Pernambuco tem essa preocupação de ter esses grupos de trabalho. Agora, a senhora tocou num ponto, você falou que foram, são 13 pessoas, 13 oficiais se formaram, CFO, hoje nós, para que o pessoal de casa entenda, para que você chegue a tenente coronel, a coronel, você tem que ter uma história dentro da polícia militar, então a gente está falando aí, quem entrar agora, talvez leve 20 anos, 25 anos, chegar a tenente coronel, para poder fazer o curso superior de polícia também, que é pré-condição para essas patentes, leva um tempo, então, quem chegou a tenente coronel, ou coronel, acho que nós temos uma coronel fechada, não é isso? Isso, a coronel Cristiane. A coronel Cristiane, que é a única coronel fechada, elas são fruto daquela geração, 99, 2000, 2001, as futuras coronéis ainda estão em formação, eu acredito que naquela época da senhora não devia ser tão simples assim, a mulher chegar e dizer eu sou policial, não era. Chegou a passar assim, eu não falo nem dentro da própria corporação, eu falo para a sociedade, você chegou a passar algum momento que você se sentiu constrangida, ou que as pessoas se espantaram pelo fato de estarem vendo mulheres fardadas, que ele está falando do ano 2000, ele está falando de uma outra sociedade 24 anos atrás. 24 anos atrás, a gente teve um grito no banheiro feminino. Foi? A gente foi trabalhar em Caruaru, eu falo a gente, acho que mais quatro, cinco colegas de turma, pode ser que tenha mais, numa eleição, e aí na hora do almoço, a gente foi, almoçou lá num restaurante que tinha uma galeriazinha assim, e eu não sei nem se tem ainda, faz tempo que eu não volto naquele lugar em Garanhuns, e a gente vamos ao banheiro, terminou de almoçar, e entram as quatro, cinco lá no banheiro feminino, fardadas, uniformizadas com uniforme operacional da polícia, e aí entra uma mulher, e eu acho que ela viu só a farda, ela gritou, deu grito, ah, tem homem no banheiro! Aquela mesma farda dos homens gandolas, a mesma farda, o coturno, e aí, ah, tem homem no banheiro! E aí ela olhou para a gente e disse, me desculpe, não sei o quê, porque não era muito comum, não era comum, né? Assim, a gente, por exemplo, o meu primeiro batalhão foi o primeiro batalhão, né? Que ali, Olinda, Janga... E a gente, a gente chegava no quartel e não tinha alojamento feminino em todos os quartéis, então, o comandante tinha que arrumar um lugar porque ele ia receber o feminino, um oficial feminino, às vezes, né? Praça tinha menos ainda. Situações de, por exemplo, hoje, eu tenho um colete feminino, naquela época, lá em 2000, quando eu formei aspirante, eu tinha que usar o menor colete masculino, né? Que tivesse lá na armaria porque, e às vezes, você ficava aparecendo a tartaruga ninja, né? Pra não ficar aquele negócio puxando pra frente, né? É, tá, e meio que lhe enforcava e era um negócio incômodo e naquela época, eu não pensava que um dia eu ia ter um colete, né? Ajustado, né? Feminino. Então, assim, parecem coisas pequenas, mas são grandes conquistas, né? A gente hoje, né? Ter uma coronel, né? Policial, militar, feminino, sem discursos feministas, a gente precisa realmente de representatividade, né? Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter aí uma gama de 11. Porque a gente teve essa junção de concurso, né? Hoje, eu tava olhando o Pecúlio, acho que a gente tem 159 tenentes coronéis, que é o PM do meu posto. Cinco são mulheres, né? Então, assim, ah, somos coitadinhas? Mas não, a gente tá aí num processo de evolução, né? Da corporação, e a gente tá chegando lá. Muito provavelmente já tá um intertício cumprido, deve virar coronel fechada, né? Então, de uma vai ser cinco, de cinco, dez, dez, e aí vai chegando, outras vão progredindo profissionalmente, e aí, eu acho que essa é a tendência, né? É que a gente, as mudanças vão acontecendo, eram quadros separados, juntos quadros, faz o mesmo concurso. Então, hoje, talvez a menina que esteja em casa, assim, ah, eu vou fazer o concurso da polícia, ela nem imagine, né? Que antes dela, alguém fez concurso pra quadro separado. E antes de mim, Às vezes, eu encontro policiais veteranos, assim, que vieram bem antes, e eu agradeço a elas, né? Eu tive a oportunidade de conversar com coronéis da reserva, que foram homenageadas num prêmio que teve aí do Dia da Mulher, por uma instituição civil, e aí eu tava ligando pra elas pra dizer do convite e tal, e eu fiz questão de agradecer a todas elas. Eu disse, eu, 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 Vanessa, né? não tem nem coronel Vanessa, eu quero agradecer, né? Pra todo mundo que veio antes, porque todo mundo que vem antes, né? Tira uma pedrinha, tira um tijolinho ali do caminho e vai abrindo, e a gente não pode esquecer. A estrada era sempre mais estreita, quanto mais pro passado você vai, né? Exatamente. Então, assim, teve gente que desbravou, teve, teve oficial feminino, praça feminina, né? Que entrou numa polícia que era feita de homens para homens, que tiveram que cortar os cabelos igual aos homens, que tiveram que, né? E que tiveram que desbravar e fizeram isso, né? Com muita, com muita maestria. né? Pra que eu pudesse estar aqui hoje conversando contigo, pra que minhas colegas pudessem estar aí, pra que a gente tenha, tivesse uma coronel fechada, pra gente, que a gente tivesse coronéis comandando batalhões, Ainda não são tantas, mas tem, coronel comandando batalhões, pra gente tivesse majores, tenentes, né? Eu já passei por situação de estar dentro de viatura, né? Estagiando, né? Só homens, motorista, comandante era um tenente, um patrulheiro, e eu estagiando, né? E o oficial dizia pra eu não falar quando ele atendesse o telefone, pra ninguém pensar que ele tava com uma mulher, pra mulher dele em casa não pensar que ele tava. e eu disse pra ele, ó, avisa pra sua mulher que tem mulher trabalhando aqui. Então, assim, são caminhos que vão sendo abertos e essas conquistas, né? Ah, o colete adequado, ter alojamento feminino, né? Até essa compreensão da condição de mãe que a mulher... A compreensão da condição de mãe, todas essas pequenas conquistas fazem com que o ambiente ele passe a não ser mais um ambiente hostil. Ele passe a ser o meu ambiente de trabalho igual ao do meu colega masculino, igual de todo mundo. É porque todo mundo fala numa polícia inclusiva com a sociedade, mas a polícia tem que ser inclusiva primeiro com ela mesma, né? Exatamente. E isso é um processo, né? A gente... Eu tenho 26 anos de polícia, então, 26 anos atrás, tudo era diferente. Não era só o fardamento que era diferente, né? Ah, 26 anos, talvez ninguém nem falasse em psicologia pra policial. Pra policial. Então, assim, hoje a gente tem... As situações, elas vão se colocando diante da corporação e a corporação e a sociedade em si vai enfrentando elas, né? Da melhor forma que a gente consegue. Coronel, e o que a senhora diria pra aquela moça ali, aquela jovem, 18, 19... Não, agora nem tanto, porque tem que ter o curso superior direito, mais ali uns 20, 20 e poucos anos, que tá olhando e diz assim, puxa, eu quero vergar essa farda, eu quero fazer CFO, eu quero ser oficial, PM. Qual o conselho que a senhora daria pra essa pessoa? Não só pra quem quer fazer o CFO, ou o CFAP, o CFSD, né? Pra praça, pra oficial. Se você quer, vai atrás, vai atrás. a gente tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, né? A gente precisa estudar, porque os concursos, eles estão cada dia mais concorridos, né? Estudar bastante, se preparar fisicamente. CFO hoje em Pernambuco é privativo, a bacharel de direito, não é isso? Exatamente, CFOPM, né? Pra bombeiro, ele pode ser outro curso. qualquer mais. Isso. Então, assim, estudar, se preparar, né? Pra caneta, a gente tem as fases, né? Dos concursos. Se preparar fisicamente, também, né? Porque é importante, vai passar por essa seleção também. E se preparar emocionalmente, psicologicamente, dizer isso, porque o que é que acontece muitas vezes? A gente deseja tanto, né? Uma coisa, a gente vai fazer um concurso, a gente quer passar. Ninguém faz concurso sem querer passar. E aí, a gente pensa um monte de coisas, cria um monte de expectativas e faz, olha, se eu passar, né? A gente vê algumas postagens de polícia nas redes sociais e eu vejo muito comentário, assim, né? Se Deus quiser, eu vou servir aí, para onde eu estou aí, e tal, né? Aquela vibração, né? Eu quero isso aí, mesmo quando tem aquela postagem, né? Do turno, um dia, uma vez por outra, eu vejo aí o turno à noite, não sei o que, aí alguém diz assim, ó, se Deus quiser, eu vou chegar aí, e tal. E aí, quando você chega lá, aí você faz, poxa, tirar serviço à noite é ruim. Chega para o oficial da escala, o senhor vai me botar na escala do Natal. Do Natal, né? Quando é concurseiro, não, eu trabalho, Natal, Ano Novo, eu trabalho, eu quero entrar aí, né? Então, assim, não esquecer, né? Se prepara, vai, faz, se dedica, né? Se é isso mesmo, que a gente precisa muito de gente vocacionada. A gente vive a época dos concursos, dos concurseiros, e às vezes a pessoa, eu brinco, né? Sem querer ofender, mas eu brinco assim, comprou o ingresso para o filme errado, né? A pessoa não sabe direito para onde está indo, né? Abriu o concurso, vai fazendo. Até porque as pessoas às vezes esquecem que PM é uma instituição militar. E instituição militar tem toda uma hierarquia, uma necessidade de rusticidade, né? Exatamente. Então, tem as características, né? Que são peculiares. Então, assim, é isso mesmo que você quer? É. Então, vai lá, se prepara e faz. E fica feliz quando passar e depois não esquece, né? Que era ali que você queria estar. Existe isso de alma de polícia? Eu escuto muitas pessoas falando, ah, não, existe, só vá para a polícia se você tiver alma de polícia. Existe isso. Talvez o alma de polícia, eu não sei quem inventou a expressão, talvez esteja falando justamente dessa vocação. porque, assim, ah, a gente tem policial que não tem prazer nem dizer que é policial. Eu sou funcionário público. Funcionário público tem um monte, né? Não vibra, não vibra, não ama, não está ali. E, assim, em todas as profissões faz a diferença. A gente chega diante de um médico vocacionado que está ali no plantão dele, né? E ele está cansado e ele já tirou do plantão, né? E é aniversário da esposa, do filho, depois daquele plantão, mas ele está ali, ele tem vocação, o atendimento daquele médico é diferente. Do médico que fez medicina... E a vibração não é só a vibração militar, é a vibração com... Isso, e o médico que fez medicina, porque o pai dele era médico e disse que ia botar ele para atender ali, mas que, na verdade, ele queria, sei lá, estudar arquitetura na Suíça. Então, é diferente. Então, a gente tem esses dois tipos de profissionais em todas as profissões. E aquele que é vocacionado, talvez, eu estou deduzindo que talvez... É, mas a ideia é essa mesmo, a mãe de polícia, você nasceu para ser polícia e... Não é que você não vai ter problema, não é que você não vai se chatear. Mas porque a vibração é diferente. É, não é por exemplo, ah, você saiu para tirar serviço, sei lá, eu já vi mãe sair para tirar serviço no dia das mães, a gente evita essa escala, mas sei lá, vai que acontece, né, ou a pessoa vai tirar um serviço no Natal, poxa, ela queria realmente ficar em casa com a família, mas ela sabe que tem aquele serviço lá, e ela vai, e depois que ela vai, ela não passa o serviço inteiro lamentando, porque ela está de serviço. Já foi, e às vezes o próprio policial, eu costumo lembrar, os policiais que trabalham comigo, quando a gente está em guarnição, esse tipo de coisa, eu digo, percebam, tudo o que está acontecendo aqui à volta, as crianças estão indo para a escola, as pessoas estão indo trabalhar, o mercado está funcionando, a padaria está funcionando, está tudo ali funcionando, por mais que a gente tenha problemas de segurança pública, a gente está aqui trabalhando, você está trabalhando, eu estou... Porque tem profissionais trabalhando, para isso. Tira a polícia dessa equação, e o carro se instala. Exatamente. Então, a gente é parte dessa equação, não vou colocar, não vou fazer aqui o jogo, ah, somos nós, não, não é isso. Mas é porque a gente, às vezes precisa mostrar para esse policial, a importância do trabalho dele, senão ele fica achando que ele está saindo, tirando o serviço de 12 horas, e voltando para casa, e que ele não faz diferença, que ele não é uma engrenagem importante. Claro, a senhora pode até não dizer, eu estudo segurança pública há 25 anos, sempre foi meu objeto de estudo. E eu lhe digo, em 25 anos, a única certeza que eu tenho, assim, em relação à segurança pública é, se você tira a polícia, principalmente o policiamento ostensivo, que é o policiamento da polícia militar, a polícia militar tem a vocação, por natureza, do policiamento ostensivo, barra preventivo. Você tira esse policiamento, a sociedade não sobrevive. Ela implode em anomia em menos de 12 horas. Nós já tivemos, por bem ou por... A população entra em caos. Nós já tivemos, por bem ou por mal, situações, em vários estados da federação, não interessa nominar aqui, onde a polícia parou. O meu gerente-geral aqui, ele é oficial do Exército Brasileiro, ele passou oito anos no Exército, e ele estava me contando que fez GLO de greve de polícia civil de Estado X, e ele falou o que era o caos que ele enfrentou. Então, eu digo, como estudioso de segurança pública, se você tirar a polícia militar do cenário, porque segurança, as pessoas acham que segurança é feita só se o policial estiver lá prendendo alguém. Eu costumo dizer que isso é o final da cadeia. A segurança começa até com a sensação social de segurança. Quando você vê uma guardição lançada na rua, você vai ser... Por exemplo, uma pessoa que estava comentando comigo, Giovanni, você viu que o Recife está mais seguro? Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque agora a gente passa na Gaminor Magalhães e tem viatura. A segurança não é feita por aquela viatura lançada, mas a sensação social da segurança. Então, não dá para tirar a polícia dessa equação. Exatamente. E aí a gente tem que colocar isso o tempo inteiro, às vezes. Porque, às vezes, na rotina, o policial pode esquecer do quão importante é aquele serviço, aquele policiamento ostensivo que ele está fazendo ali, e que, às vezes, ele acha que, se ele não estivesse ali, não. Ele faz a diferença ali. Então, essa alma de polícia, esse policial vocacionado, que sabe o que ele está fazendo ali, quando você coloca ele num dia típico e tal, ele não vai deixar de ser o policial por conta daquele dia típico, por conta daquela dificuldade. Já o outro, a gente vai ficar mais assim. E a vibração militar é diferenciada. Eu tenho uma pessoa aqui, que eu não vou dizer o nome, mas o nome dele é Antônio, que é o funcionário mais novo que a gente tem. Ele saiu do exército agora. Tem três meses que deu baixa lá no quartel. E a vibração dele é a vibração do militar. Às vezes, a gente tem que chegar e dizer aqui, Antônio? Menos. Antônio? Sim, senhor. Não, senhor. Diga Antônio. Menos, Antônio. Pois não. Pronto, eu digo Antônio. Menos. Por quê? Porque é aquela ideia de um militar de cumprir a missão, entendeu? Independente de qual seja, eu acho isso muito, muito legal. Muito legal. Isso é importante. E aí a gente volta para a história do concurso, que as pessoas morrem de medo da avaliação psicológica, né? A gente está numa época que todo mundo me para na UEDS, e aí a avaliação. Gente, a gente sabe que tem pessoas por aí que estão ensinando as pessoas, e isso acontece com uma frequência grande no país inteiro. A gente dá um Google lá, bota o nome de um teste psicológico, e vai aparecer grátis ali um monte de situações. Eu vi uma live um dia desse, o cara explicando como passar no teste de Rochard, como passar naquele teste que é o Rochard reduzido, que são três... Exatamente. Eu fiquei olhando assim, o caramba, bicho. Você está ensinando o cara a burlar o teste que ele deveria fazer conscientemente. O código de ética da psicologia ele não permitiria isso, né? Eu acho até que isso carece até de uma fiscalização maior. E aí eu estava conversando com uma pessoa de... Isso aí que parece ser muito legal, parece dar uma segurança muito grande para o candidato, isso, na verdade, pode ser legal, mas pode dar muito errado, por outro lado. Principalmente nos testes mais... De traços, miocinéticos, como é o caso que a gente fala do palográfico, né? O palográfico é o dos tracinhos. Do risquinho, né? Do risquinho. Para e dá o risco, aí continua. Isso. E aí você começa a ensinar uma pessoa a produzir uma resposta X, né? Só que aquele teste ele diz uma infinidade de coisas sobre a pessoa. E aí você ensina o candidato que ele tem que fazer tantos tracinhos com a inclinação assim, com não sei o quê. São tantas variáveis que no final ele vai lembrar de umas que você falou, mas ele não vai dar conta de todas. Então, pode ser que dê muito errado. Sem contar que, para o processo, a gente está justamente tentando... O que é uma avaliação psicológica de um concurso da polícia? Hoje a gente tem um perfil de policial militar. A pessoa não vai necessariamente se encaixar 100% nesse perfil, mas é o perfil desejado. Em termos de quê, Vanessa? Em termos de grau de impulsividade, de auto e heteroagressividade, de resistência à fadiga, de resiliência, de tolerabilidade às frustrações. Porque policial, ele tem que ser tolerante à frustração, porque é todo dia. Então, assim, a gente tem um perfil lá no edital e publicado na polícia que a gente quer aquele homem, aquela mulher que mais se aproxime daquilo. Para quê? Para que ele possa ser um profissional melhor, para que ele adoeça menos. Quer dizer, para que ele sofra menos psicologicamente. Para que ele sofra menos psicologicamente. Todo mundo não tem estrutura para todas as profissões. Estrutura psicológica, emocional, assim como física, por isso que tem teste físico e tal. Então, assim, aí tem aquele perfil e o fato de você ser considerado não apto, né, para aquele concurso no perfil psicológico, não quer dizer necessariamente que você tem um problema, uma doença mental. Quer dizer que você se afastou daquele perfil de forma relevante. Então, assim, é um cuidado, inclusive, com você. porque imagine a gente colocar diante dessas adversidades todas que a gente está falando que a profissão impõe aqui, pessoas com baixa tolerância às frustrações, pessoas com altos índices de impulsividade. As pessoas dizem assim, a gente tem casos de suicídio dentro das polícias na cidade de Pernambuco, que a pessoa olha assim, faz assim, ó, essa pessoa, ela não tinha um histórico, de doença mental, ela não deu sinais, era gente boa aqui no quartel. Muitas vezes é uma pessoa que tinha um grau de impulsividade muito alto e diante de uma situação a gente tem uns que a gente chama o HS, né, que é o homicídio seguido de suicídio. E os estudos, eles revelam que a doença mental, ela não é o fator mais relevante para a ocorrência de um HS, né, de um homicídio seguido de suicídio. Então, ela vai dando as características, geralmente o perpetrador da violência é homem, geralmente, né, vamos dizer assim, a maioria dos casos, é homem, um pouco mais velho do que a mulher, tem a arma, né, tem posse da arma, geralmente de fogo, mas pode ser uma arma branca, está diante de um relacionamento rompido ou na iminência de ser rompido, tem um elevado grau de impulsividade dentro da personalidade, aí veja as coisas se juntando. São vários elos de uma corrente que se juntam para... E ali, lá por baixo, tem assim, pode ser que ele também tenha traços de depressão. Talvez trauma de primeira e segunda infância que marca o mundo. E, às vezes, está relacionado também com o uso e abuso de substâncias ou álcool, né? Todos reúnem todas as características, não, mas quando você reúne um número considerável de características, já tem um cenário. Você tem um elemento de possibilidade, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, por isso que é importante a gente trabalhar essa questão da impulsividade e a gente selecionar melhor. Então, hoje, a polícia militar, ela tem essa preocupação, a gente fez uma revisão. E, na hora que alguém vem para a internet e ensina a pessoa a burlar esse teste, ele está passando de serviço ao próprio candidato, né? Ao candidato, à sociedade, à polícia, a todo mundo, infringindo o código. Eu conversei uma vez, participei de um, não como entrevistador, não era um podcast meu, eu participei uma vez de um podcast onde estava eu e estava uma pessoa que, coaching de preparação para concurso, vamos dizer assim. E ele falou uma coisa que, com todo respeito, eu achei absurda. Ele chegou e disse assim, olha, você vai passar não me lembro agora, o concurso vai passar por uma prova onde vão te dar um cartão, nesse cartão tem no ar um balão, um avião, não sei o quê, tem um lago que tem isso. Decora essa sequência antecipadamente. Você sai de casa decorando, é avião, balão, pipa, era algo assim, eu não vou me lembrar o nome do teste. E eu fiquei parando para a pessoa, cara, se vão fazer esse teste com o policial, deve ter uma razão muito forte, porque ninguém vai mostrar um cartão com desenho se não tiver uma razão de ser. na hora que você diz para o cara já decorando o antecipadamente, você está tirando a possibilidade do psicólogo para fazer essa avaliação. E aquele me pareceu absurdo demais, mas infelizmente é algo comum. É um desserviço, mas eu diria assim, eu falei, eu conversando com um colega, eu disse, olha, eu não faria isso com um filho meu, eu não pegaria um filho meu que está no concurso e dizia assim, produza esse tipo de resposta, porque ele pode produzir certo, mas ele pode produzir errado, e aí dá ruim. E o psicólogo acaba com 26 anos de polícia e a senhora acaba com o enceno, né? E aí é aquela história, eu costumo dizer assim, o candidato que ele já passou pelas outras etapas do concurso e chega no psicológico, ele não tem, geralmente ele não vai ter problemas com os testes de atenção, nem com os testes de memória, nem com os testes de inteligência geral, porque senão ele ficava lá atrás, né? Uma pessoa que não tem um bom espaço de atenção, tem déficit de atenção, ou que tem um problema relevante com memória, que é o que está envolvido no processo de estudo, no processo de disciplina, então, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com bancas, ela disse assim, de 3.500 candidatos, cerca de 10 a 12 caem nos testes de atenção e memória, ou seja, é muito pouco, é muito pouco provável, então se faz mais por uma questão de processo mesmo, eu preciso dizer que eu testei memória, atenção, inteligência geral, mas assim, é muito relevante para a gente hoje a gente testar a personalidade, porque isso é importante, a gente tem vários problemas sérios, não só na polícia de Pernambuco, mas em todas as polícias, quando a gente fala desses traços de personalidade, de como a pessoa lida com o outro, seja ele o outro, o cidadão, o superior, o subordinado, qual é o nível de... Porque a agressividade não pode ser zerada, a gente não pode ter o policial agressividade zero, a gente não pode ter nem a pessoa agressividade zero, mas níveis de agressividade e de autoagressividade elevados, tendem a dar problema quando dá exposição a esses fatores de risco. Então, assim, hoje a gente sabe que selecionar é um ponto muito importante. Primeiro selecionar bem, depois acompanhar melhor, a gente não tinha isso há um tempo atrás. Porque antigamente era só a seleção. Isso, a gente tem essa consciência de que a gente precisa acompanhar, a gente já está aí com o Gilvan, lá no Núcleo de Saúde Mental, o último curso de formação de oficiais da administração. A gente disponibilizou o psicólogo para o curso. Então, assim, é um momento também de pressão, é um momento de curso. A gente sabe que curso não é fácil. Então, acompanhar durante o curso e estar presente também nas unidades. Então, são várias etapas até preparar esse policial quando ele entra, durante, quando ele sai. E até para ele não ter medo de pedir ajuda, né? Exatamente. Porque eu acho que um dos grandes empeciais é, ah, eu não preciso de psicólogo não porque eu tenho amigo. Eu sempre digo, mesa de bairro é uma coisa, gabinete de psicologia é outra completamente diferente, né? E psicólogo experimenta muito isso, né? Às vezes, na cadeia do sofrimento, ele primeiro vai conversar com um amigo, com o padre, com o pastor, com o líder religioso. Com pessoas que não têm um preparo técnico. Com qualquer pessoa. Não estou dizendo que amigo não tem valor, líder religioso. Não é isso, não. Eu estou dizendo que ele primeiro vai para vários lugares, né? para o bar, para a igreja, para o amigo. Ele tenta de várias formas até que, quando não encontra, né? O que foi buscar nesses lugares, aí ele chega e, às vezes, nesse percurso ele já sofreu muito. o processo de adoecimento já se agravou, já se agravou. Então, assim, trabalhar com prevenção é muito melhor. Trabalhar com os primeiros indícios também é bom. Porque, muitas vezes, a gente já chega ali quando ele não consegue mais. Ele não consegue mais, aí chega. Então, há muita... essa coisa de fingir que está bem. Então, assim... Ah, tem muita gente que finge que está doente. Tem. Mas a maioria finge que está bem. Essa é a prática que a gente vê no dia a dia. Coronel, a gente está se aproximando do final, mas nós temos dois momentos aqui, inclusive, um dos mais aguardados, que, quando nós não fazemos, o pessoal vem reclamar demais que o povo gosta de ver a treta, que é o momento polêmica aqui. A minha equipe seleciona previamente, com base no tema que a gente vai tratar algumas questões polêmicas e aí aquele momento de réplica, tréplica e, óbvio, a polêmica não é com a senhora, é com o tema, tá certo? Então, vamos lá para o momento polêmico. Eu acho que eu vou fazer até uma vinheta para esse momento polêmico que meu diretor é desenrolado aí. E o segundo momento é o momento Marília Gabriela porque eu tenho um traço de personalidade que eu tenho frustração de nunca ter sido entrevistado com Marília Gabriela. Então, a gente replica aqui o que ela fazia. primeiro momento polêmico que é a minha equipe de jornalismo, tá certo? Que não entende muito de polícia. Pediram para perguntar essa lenda que policial que não tem duas, três famílias, policial não tem duas, três famílias, não é policial. Procede, Coronel? Não, isso é um problema inclusive que deságua na saúde mental. A Coronel riu, então eu até fiquei preocupada agora. Não, imagina. A gente até trata desse assunto e é dessa forma descontraída quando a gente vai nas palestras, nos quartéis e a gente, né? Aí o povo diz assim, ah, chega no quartel e o povo, ah, o homem que não tem duas famílias, vinte cotas de IPG's, né? Um financiamento caro para pagar não é um homem, é um menino. Ou coisas desse tipo. Mas, na prática, na prática, o que é que a gente observa? A gente tem orientado as pessoas com a gestão da vida de uma forma geral. Então, assim, quando você começa a se envolver em diversos laços, digamos assim, que envolvem também questão financeira, né? Imagina, quem sustenta uma família já é filho. Imagina duas, três, né? Imagina duas, três. Então, assim, você entra num processo, a gente tem uma incidência muito grande de quando a gente está tratando de adoecimento mental das questões de relacionamento amoroso. Então, assim, eu acho que não é um privilégio do policial, mas aí, como, né? Tem sempre as místicas e tal. Então, assim, quando a gente tem problemas de relacionamento, né? Que se juntam com questões de filhos, filhos de, né? De diversos relacionamentos, pensão alimentícia, né? Eu digo, ó, lá vai um desconto, dois descontos, três descontos. Então, assim, eu acho que o ser humano, ele não funciona muito. E brincadeiras à parte, assim, a gente brinca e tudo, mas eu acredito que psicologicamente você está sempre buscando algo desse tipo, representa também a necessidade de preencher um vazio, né? Exatamente. Pessoas plenas e completas, elas não precisam estar, embora eu saiba que a farda tem uma mística. Tem. A farda, o policial fardado na rua ainda já desperta uma mística. Mas eu, assim, a senhora riu, eu sei que está nessa oposição, mas eu não, eu acho que eu conheço poucos policiais que chegam para mim, não, isso não existe. A maioria... É, porque é algo que, né, acontece. Não vou dizer que é uma mentira ou talvez uma meia-verdade, mas, assim, a gente geralmente, a gente tem falado assim, ó, gerenciamento é algo muito importante na vida de todo mundo e a gente tem tentado colocar isso para o policial, né, porque a gente, culturalmente, a polícia tem uma cultura, assim, que é meio que paternalista, né, o superior meio que toma conta, a polícia não, a cultura militar. É como fosse uma família, né, uma família grande. E, às vezes, a gente tem que colocar um pouco de senso de responsabilidade para esse policial que as decisões que ele toma não vão ter desdobramentos na vida dos outros, não, é na dele. Então, assim, as decisões que ele toma quando ele gerencia o tempo, o dinheiro, os relacionamentos, né, aquela questão, ah, eu tenho realmente condições de, fora o meu serviço ordinário, eu tenho realmente condições de tirar todas essas esses serviços extras remunerados por fora. Tem gente que faz Para poder eu pagar a mensalidade desse carro que eu não posso ter e ainda tenho... Que era a segunda provocação que eu ia fazer a senhora, assim, normalmente o policial, principalmente quando é muito jovem, ele entra muito tenro, ainda não tem a maturidade, a primeira coisa que ele faz é um consignado, né, o pessoal até brinca no Cefap que quem tem limite é município e quem tem mais é rio, né, porque policial com mais de consignado não é policial. Mas também eu acho que tem muita nem maturidade, né, de pessoas muito novas, né, talvez. E também dessa, 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 vamos dizer assim, de a gente estar replicando isso ainda que de forma, né, tem gente que vai entender que é brincadeira, mas às vezes, né, dizem que uma mentira repetida várias vezes, ela pode não virar verdade, mas ela vai ter pelo menos um tom. então o que é que acontece? Às vezes a pessoa normatiza ou normaliza algumas situações extremas, situações financeiras, situações de relacionamento, então, às vezes pela idade, pronto, entrou novo, botou uma farda agora, experimentou essa mística aí que você falou, no rei do universo, né, onde chega, tá se sentindo, então a gente tem procurado muitas vezes, e tem, a gente fala isso hoje nos cursos de formação, antes a gente não falava, né, toma cuidado com isso, né, com esse canto aí da sereia, até porque consignado é 96 meses e filha é pra sempre, né? Exatamente, então assim, tem isso aí, mas a gente, né, tem trabalhado pra evoluir, porque isso, para além de tudo, isso respinga na qualidade de vida desse profissional, respinga no serviço que é prestado ou que não é prestado, então a gente tem muitos, muitos afastamentos, muitas questões emocionais, psicológicas, estão também relacionadas a essa questão de, e aí vem o vazio, às vezes a pessoa, eu conversei uma vez com uma pessoa que ele disse assim, olha, eu tive três mães, eu disse, como assim? Ele disse, não, minha mãe engravidou muito jovem, 16 anos de idade e foi expulsa de casa na época e essa pessoa nem é policial, viu? Foi expulsa de casa, aí foi morar na casa de uma tia, porque naquela época ninguém podia ter filho sem casar e tal, aí chegou lá, me pariu numa aldeia hippie, né? E aí eu fui criada ali por ela por um tempo, né? E depois eu fui morar com uma tia, ela me deu pra minha tia criar, porque eu não podia viver lá na aldeia de hippie, que foi a segunda mãe, A mãe biológica, a mãe que era a tia e depois a minha avó me pegou, porque minha tia morreu e eu fui criada. Então, assim, ele disse, eu tive três mães e, na verdade, eu não tive nenhuma. Aí ele disse, agora eu já tô no meu quarto casamento, ele disse, eu acho que eu tô procurando uma mãe. Ele disse isso, né? E eu digo, poxa, uma questão emocional de terra e infância como você falou, às vezes traz essa questão, a pessoa fica em busca de uma coisa que nem é, nem é uma esposa, nem é nada. E isso tem desdobramento. Esse, pelo menos, teve a capacidade de reflexão disso. É, com terapia, né? Aí o povo tá correndo de terapia e não elabora, assim. Não que todo mundo que tenha duas, três famílias tenha esse caso, mas, assim, é só um exemplo. Mas, normalmente, você precisa... Eu sempre fui muito reticente em relação à terapia. Eu dizia aberto, isso é frescura, pô, eu vou pra mesa de bato, tomo cerveja com os colegas e todo mundo tem aquele momento na vida que dá aquela quebrada psicológica, né? Eu tive, eu passei muito tempo trabalhando de uma forma e aí resolvi mudar completamente minha forma de trabalho e eu quebrei psicologicamente e fui me aconselhar com um amigo e um amigo virou pra mim e disse, o que é que tu recomenda? Ele disse, rapaz, bora, eu recomendo três dias em pipa tomando cacauça. Eu digo, bicho, isso não pode ser um conselho a ser seguido, né? Aí me indicaram uma terapia que o psicólogo eu fui fazer e eu fiquei impressionado com a quantidade de coisas que eu nunca tinha parado pra refletir sobre mim mesmo e quando você reflete você começa a perceber erros, erros até primários, bobos, você comete o erro, você acha que tá certo, você não entende se você comete o erro. Então eu posso dizer por experiência pessoal que pra quem puder faça terapia. o amigo é bom como a senhora diz, mas a visão do terapeuta é diferenciada. Agora chegou a hora do momento Marília Gabriela, tá certo? O momento Marília Gabriela é ali onde a senhora vai responder algo mais pessoal, pras pessoas terem uma noção de quem é não mais atendente coronel Vanessa, mas de quem é a cidadã Vanessa. A senhora gosta de ler? Gosto. Escolha um livro aí pra aquela pessoa que tá olhando, aquela moça tá dizendo assim, poxa, eu quero ser que nem a coronel Vanessa, eu vou ler esse livro que ela tá indicando. Então se é pra moça, eu gosto muito do Augusto Puri e ele tem um livro que eu geralmente dou pra minhas amigas, chamado Mulheres Inteligentes, Relacionamentos Saudáveis. E ele vai explorar o universo feminino assim, de uma forma que eu não li outro livro, né, que faça dessa forma e se for pra indicar um livro, eu indicaria isto. Tá aparecendo em algum canto da tela pela Suprema Mágica dos Minhas Meninas. Gosta de música, eu quero não. Gosto. Gosta, tem. A playlist da senhora é aquela que vai do gospel ao forró ou tem algum tipo preferido? De todas. De todas? Uma música marcante, tem alguma? Ah, eu gosto, eu como boa nordestina, eu gosto de todas as músicas do Luiz Gonzaga. Eu acho que ele retrata muito assim, a alma sertaneja e eu acho que é poesia pura, né, quando ele vai, né, quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, né, então, assim, eu não tenho uma música pra te dizer, mas, assim, quando eu, eu até tava falando com os colegas pernambucanos, policiais pernambucanos, que eu deixei lá, colegas na Senasp e tava tocando o forró do Beppe aqui e quando eles começaram a tocar, né, Luiz Gonzaga, eu disse, ó, quem tá com saudade da terrinha, ouve aí. Então, assim, todas que falam do que é nosso aqui, é muito bom de escutar. Prato preferido? Eu sou tão comelona, mas eu acho que eu gosto muito, eu gosto muito de uma boa feijoada. Feijoada é daquele prato que você tem que ter ou uma ambulância ou uma rede do lado, né? Eu digo feijoada completa tem que ter uma rede, né, pra comer e deitar. A da minha mãe, então, eu tô com feijoada, então. Pra senhora, se a senhora não fosse polícia, seria o quê? Não vale psicólogo. Eu sou da época que a gente fazia os testes vocacionais, né, não sei se se faz muito hoje com frequência, e eu sempre gostei muito de arquitetura, eu acho que eu seria arquiteta. Até fazendo as coisas em casa e eu conversando com a arquiteta lá, aí eu falei, isso aqui e tal, ela falou, você tá quase uma arquiteta, eu falei, não, foi só de xerida, mas eu gosto muito, assim, dessa área. Talvez eu fosse uma arquiteta. Os filhos para a atendência de policiais? Eles hoje não demonstram esse interesse, né? Estão na área de tecnologia da informação, ciência da computação, um quer programar o outro, mas não demonstram hoje. Mas, diga, parece que na PM, TI tá crescendo, né? Pois é. Na PM, a gente tem espaço para todos os talentos, a gente precisa... Uma vez, um comandante me disse assim, olha, a polícia é um Estado dentro do Estado, aqui a gente precisa de tudo, né? Então, a gente tem como achar um lugar só e crescer. que é uma coisa curiosa, abrindo um parênteses aqui, que nem todo mundo percebe, as pessoas quando pensam em polícia, pensam em policiamento lançado, né? Mas tem nutricionista, psicólogo, médico, TI, engenheiro, piloto de helicóptero, tem para tudo, né? Temos a companhia de música, tem música. Tem a banda de música, que é muito boa, diga-se de passagem, a banda de música. Tem pedagogia, para quem quiser estar lá no colégio. Tem o pessoal, já tem gente fazendo audiovisual na polícia, não? Pessoal de filmar, fotografia, tem, tem o pessoal na nossa quinta sessão lá. Quer dizer, tem para tudo, né? Tem para tudo. O nosso, como é o nome do comandante do Bombeiro, do Cefap do Bombeiro? Eduardo Araripe, tem o nosso professor Eduardo Araripe aqui, que é... Meu colega de turma. Foi seu colega, pronto. Eduardo é nosso professor aqui da turma de pós-graduação e ele se especializou em metodologia do ensino superior. Ele passa aqui cinco horas nesse estúdio falando em metodologia do ensino superior. Eduardo, um abraço para você. Mas e a mãe? Agora esqueça a coronel. A mãe, o mais velho, como é o nome? Flávio. Flávio, formando no CFO. E aí, o coraçãozinho de mãe ia chorar? No CFO, dizem que é onde o filho chora, a mãe não é. mas a formatura é bonita. A formatura é bonita. É, gente, hoje eu olho para ele e digo, olha, na tua idade eu era polícia, tá? E era, né? Com 17 anos antes de fazer 18, ele vai fazer 18 agora em setembro. Mas, assim, eu ia apoiar. Eu ia apoiar. Eu sou aquela mãe, assim, eu acredito que os nossos filhos, eles não são uma extensão de nós como um braço, um dedo, uma coisa, eles são pessoas, né? Que, creio eu, que Deus colocou ali sob nossa custódia para a gente não só gerar, nutrir, criar, orientar, mas direcionar, né? A Bíblia diz que os filhos são como flechas, né? Que são lançadas aí. Então, eu sou muito da ideia de lançá-los ao mundo, de orientar, de educar, de dizer, olha, por aqui, olha o perigo e tal, mas de deixar bem livre. Eu acho que nunca, nunca nem coloquei para o lado de incentivar, nem de dizer, olha, não quero, nunca ouviram em casa, olha, não vão ser polícia não, viu? Porque, olha, é ruim, não, nunca, né? Então, assim, seja o que é o coração dele mandar. Exatamente, né? É, uma coisa que o comandante Torres diz que eu acho muito legal, quer dizer assim, não criem seus filhos para serem médicos, arquitetos, engenheiros, advogados, criem seus filhos para serem pessoas felizes. Eu acho que isso... E é um excelente conselho e eu acho que essa frase de Torres representa muito o que é a PMP hoje. uma instituição que não perdeu a necessidade do combate à marginalidade, mas também está cada dia mais reforçando o espírito humano dos policiais, né? Policiais com espírito renovado são combatentes mais eficientes. Pessoal, antes de eu passar aqui sempre, coronel, quem faz o encerramento é nosso convidado, então a senhora vai fazer o encerramento aqui, mas eu queria agradecer demais a sua presença, foi um privilégio poder conversar, é sempre um privilégio poder conversar com os oficiais da Polícia de Pernambuco, que para mim, sem demetro, eu tenho grandes amigos formados no Barro Branco, tenho grandes amigos formados na Academia do Ceará, mas assim, para mim, Pernambuco, sem demetro, tem algum dos melhores oficiais policiais militares do país, seja em formação, seja em disciplina, seja em tudo. Então, queria agradecer demais a sua presença, queria agradecer mais uma vez ao coronel Torres e a todo o staff, todo o comando da Polícia Militar do Pernambuco, que liberou a senhora para estar aqui, a gente vai conversar também com o coronel Canel, também vai estar aqui com a gente, a gente está sempre apoiando esse trabalho de valorização dos policiais. Então, muito obrigado a todos. Você que ainda não deixou o like, deixa o seu like, tá bom? Você que não é inscrito no nosso canal de cortes, porque nesse eu tenho certeza que você já é. O canal de cortes tem algum canto aí, tem aqui, vocês sabem que tem Beto Alves, que todo mundo segue aí na internet, Beto me pediu um aumento, eu disse, Beto, seu aumento só vai, vir se nós ultrapassarmos a marca que eu estabeleci lá para o canal de cortes. Então, se vocês querem ver Beto ganhar o aumento dele, vocês vão lá e sigam o canal. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, vocês sabem que toda terça e toda quinta, sempre às 20 horas, aqui no canal de Jus 21, tem um Juscast, e a coronel Vanessa vai fazer o encerramento. Muito obrigado, coronel. Eu que agradeço, foi um prazer, não vi meu tempo passar aqui, eu sou das que gostam de conversar, e dizer assim, que a polícia militar está aí, ela é de todos nós, é uma instituição já posso considerar bicentenária, estamos aí rumo aos 200 anos. Quer dizer para você que tem esse desejo no coração, que você se vê policial lá na frente, estuda, se prepara e vem, a gente precisa de gente boa, de gente que quer trabalhar, de gente que quer construir, de gente que quer fazer segurança pública de verdade, nos seus bons e nos seus maus momentos, a gente sabe, eu falei aqui, não é aquele glamour todo, das redes sociais, mas assim, quando está aqui no sangue, a gente, todos os dias, a gente faz, e a gente é feliz com isso, então quem tiver esse desejo aí no coração, vem, e no mais, agradecer aí a recepção, nos colocar à disposição, e dizer que foi muito bom estar aqui. Muito obrigado e como sempre, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço. e aí e aí e aí e e e e e E aí